Por isso, doza-se esse poder para a pessoa que inicia o processo de transferência de informações. Ela volta um mês depois e diz, não entra mais um cliente no meu comércio, parou tudo. Imagina se for dado um grande poder na mão dela. Então, são dadas doses homeopáticas e nem esse mínimo que é dado chega a ser assimilado. O ego resiste a onda de informação. Quando entra no cérebro a informação de uma mente iluminada que a própria pessoa pediu, ela tende a travar uma luta com a onda contrária do ego, porque o ego é fortíssimo. Se ele decidir que não quer, não acontecerá nada. Lembre-se de que se trata de um co-criador. O jogo é de criador versus criador. Há um choque entre as forças. Você não quer e nunca será forçado a nada. Então, continua assim. Imagina o conflito, a onda de luz entrando e você fazendo força para impedi-la. Metaforicamente, você diz que puxou o freio. Depois não entra mais nenhum cliente na loja. Ao pisar no freio para impedir que a luz entrasse, então, aqueles dez clientes que entravam antes no seu comércio, não entram mais. Tudo aquilo que andava, não anda mais. Vai paralisando tudo. Por isso você me diz que piorou. Realmente, você piorou. Foi você quem puxou o freio com toda a força para não deixar nenhuma mudança benevolente acontecer na sua vida. Por quê? Porque quer a solução dentro do mundo material. A onda que está entrando rasgará o véu, descortinará todos os lados das dimensões. Você perceberá que é uma única coisa. Sairá de lado e deixará o todo trabalhar. Mas a crença é tão grande de que o todo é mau, que o todo castiga e que ele dá porretada na cabeça. Está escrito na Bíblia. Eu sou um Deus ciumento e vingativo. E ainda existe uma lista do que ele fez. Exterminou. Mamatotou. Está escrito. Existe uma série desses fatos históricos relatados, incluindo Sassá, Cricri, Fifi, Ciosos, Humanos, para se ganhar uma batalha. Portanto, enquanto não houver rendição do ego, não há chance alguma de mudar as condições adversas de sua vida, com ou sem transferência de informação. Entropia. Entropia é a medida de desordem de um sistema. A segunda lei da termodinâmica prevê que a tendência natural é o aumento da entropia do sistema com o passar do tempo, ou seja, mais desordem com o passar do tempo. Concluímos que, para construir algo, para ver ordem, é necessário colocar forçação, trabalho, organização e inteligência. Qual é a motivação que temos para crescer? Se nos foi colocado de uma maneira que não há vantagem nenhuma em se progredir, quando se pensa que só existe sofrimento e que, para progredir, precisa sofrer. Já é difícil abordar aqueles sem lavagem cerebral e falar, vamos crescer, evoluir, ser feliz, etc. Já é difícil. Imagine depois que a doutrinação foi feita. Nesta questão do sofrimento, precisa haver duas coisas, paciência e resignação. Resignação. E isso soa mal para quem está até o pescoço dentro da Matrix. Para quem vive no paradigma materialista, fica parecendo algo horrível ter de suportar um sofrimento contínuo e se conformar. É por isso que, dentro do materialismo, não há saída. Quando você está lá no fundo do poço, como é que sai de lá? Você se pega pelo próprio cabelo e se puxa? Alguém de fora tem que puxá-lo. Esse alguém de fora é a visão espiritual. Quando se vê o todo espiritualmente, não materialmente. Não com a visão desta dimensão. Então, as coisas mudam na hora. Para quem está fora do paradigma, fora da Matrix, crescendo, evoluindo, já transcendeu, não existe resignação à rendição. Esse é um conceito que precisa ser falado para quem ainda está dentro da Matrix. O objetivo é parar de reclamar, parar de sapatear, parar de falar mal, parar a lamentação. Olha, só existe um jeito de sair, mas primeiro você para com essa choradeira e vamos trabalhar. Depois, logo você sai. Então, é necessário você usar essas terminologias para que a pessoa pare com a choradeira. Vocês acham que Mahatma Gandhi tinha resignação, Mandela tinha resignação, Martin Luther King? Eles nem sabiam o que era isso, não pensavam nisso, faziam o que podiam com as ferramentas que tinham em mãos. Não existe esse sentimento para quem está crescendo. Paciência é outra atitude necessária para quem deseja dar um salto quântico na vida. Sem paciência, observamos a ocorrência do efeito Zenão, que paralisa o decaimento atômico. Logo, não venha a casa, ou carro, ou apartamento, ou seja lá o que você deseja. Você precisa soltar, não ter ansiedade quanto aos resultados. Você divertir, assistir a umas comédias, tire a mente do problema. Quem já está crescendo não tem problemas com a paciência, nem sabe o que é isso. Apenas faz porque conhece a lei de causa e efeito. Faz e colhe. Quanto mais faz, mais colhe. Porque ficaria impaciente se sabe que está plantando e que a qualquer momento colherá. No mundo físico existem limitações materiais, mas para a consciência não existe limitação alguma. A verdade é que precisamos amadurecer, olhar para dentro e perguntar de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essas perguntas precisam ser respondidas. É urgente mudar a situação, mudar a sociedade, mudar o sistema. E quem quer ter o trabalho de fazer isso, expandir a consciência, dará trabalho. Terá que sair da zona de conforto todo santo dia. Será necessário crescer sem parar. A jornada do herói é solitária. Você vai até lá, enfrenta as batalhas. Se tudo der certo, volta para casa e conta. Olha, enfrentei tais perigos e deu certo. O desconhecido é assim. Qualquer pessoa que deseja crescer precisa viver o arquétipo do herói. Não existe escapatória. O herói anda sozinho, não em bando. Não existe bando de heróis. Numa guerra rá, onde lutam 500 mil. Quantos ganham uma medalha? Dois, três, quatro soldados. Momô, herrerão, rão, cinquenta mil. Quem fez algo a mais? Meia dúzia. Esse algo a mais é realizado por aquele que não tem medo. Este é o dilema de qualquer ser humano o tempo inteiro. É necessário deixar o ego de lado e fazer, porque senão não terá solução para o dinheiro. Não terá solução para o relacionamento. Não terá solução para coisa alguma. Porque você está procurando a solução no mundo material. Quem vive isso conta. Porém, os demais não acreditam. Enquanto não vivenciam. O drama é esse. Porque você conta. Amigo, eu fui lá. Fiz a jornada. E é assim. Dá para todo mundo ir. Vamos. E resistem. Pois tudo é julgado pelo material. Inveja. Inveja é um sentimento de frustração perante o bem de outra pessoa. E que provoca um desejo consciente ou não de destruí-lo. Representador emocional pelo bem alheio. É causa de grande sofrimento para muitas pessoas. Tanto para os invejosos como para suas vítimas. A pessoa que é alvo da inveja recebe uma emanação negativa que pode sugar suas energias. A pessoa que é alvo da inveja recebe uma emanação negativa que pode usar. Entra? A pessoa que é alvo da inveja recebe uma emanação negativa que pode usar. redirectão, não sei. Entra.